Oi, gente! Hoje, dia 19 de novembro, eu trago aqui péssimas notícias e subo esse vídeo com muita tristeza para fazer um tributo ao Observatório de Arecibo, que todos vocês sabem o quão especial é para mim e que hoje recebeu o seu ultimato, né? Então, eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo. Bom, então é com muita tristeza que eu faço essa apresentação aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre esse Observatório que recebeu o seu ultimato hoje, né? Recebeu a notícia de que o National Science Foundation, que é o NSF, que financia as atividades do Observatório, recebeu uns relatórios de engenharia hoje e percebeu que a única recomendação possível agora é desmantelar o Observatório, né? Ou seja, acabar com as operações daquele que foi o maior radiotelescópio do mundo por 50 anos. Aqui tem uma foto recente que saiu hoje, né? Na Science, mostrando os danos, né? O prato refletor totalmente danificado e o problema maior que aconteceu, e eu fiz um vídeo aqui para vocês em agosto, né? Dia 10 de agosto, um dos cabos que sustenta essa plataforma, né? Que é suspensa, um desses cabos auxiliários se rompeu em agosto. Ele se soltou, na verdade, do negócio que segurava, ali na torre, né? Essas torres de concreto. E essa plataforma tem 900 toneladas, então não é uma coisa simples, né? Existe toda ali uma coisa bastante equilibrada de forças entre essas três torres de concreto, para que sustente essa estrutura monstruosa aí, né? E eu mostrei também para vocês aqui em um outro vídeo como que a gente faz a observação. Então, esse braço roda, rodava, né? E o Gregório, que é esse domo, também ia para frente e para trás, possibilitando a gente focar em regiões diferentes do céu, né? E observar regiões diferentes do céu. Obviamente, o prato era fixo, né? Ele está ali sustentado por cabos de aço. Embaixo do prato ali, do refletor, a gente tem também ali nessa imagem, dá para ver algumas antenas, que essas antenas eram antenas de emissão de HF, né? Que aqueciam e promoviam alterações na ionosfera. Então, esse radiotelescópio, ele é único no mundo, né? E eu vou contar um pouquinho da história dele para vocês hoje. E o que aconteceu, então? Agosto soltou esse primeiro cabo, esse cabo bateu no prato, destruiu parte do prato, mas o pior foi realmente desestabilizar a plataforma, né? Então, agora em novembro, dia 9, um outro cabo, mas agora se rompeu e foi um cabo principal, né? Então, é um dos principais cabos que sustenta essa plataforma e outros cabos estavam em situações terríveis já também de desastre. Então, o que está acontecendo agora, eles avaliaram, parece que cinco empresas de engenharia fizeram seus laudos e avaliaram que qualquer tipo de intervenção ali na tentativa de restaurar o observatório e esse telescópio nesse momento é muito arriscado. As torres, elas começam até a entortar, pensa que são torres de concreto, então isso tudo está em risco de colapso catastrófico, né? O que pode colocar em risco a vida das pessoas que estariam trabalhando ali. Então, o resultado foi que hoje o NSF, né? Lançou essa nota dizendo que foi, então, decidido que vão desmantelar o observatório e eles vão fazer uma, provavelmente, algumas explosões e vão desmontar essa estrutura de forma mais controlada, né? Então, é muito triste pensar que esse gigante hoje realmente recebeu a sua morte aí, né? E é declarada. Então, é muito triste, a gente recebeu essa notícia aí junto com todo mundo, né? Todos os usuários e o pessoal de dentro do observatório, que eu já conversei hoje também, receberam a informação hoje de manhã. Então, está todo mundo ainda em choque. Eu tenho recebido bastante mensagens agora, então, resolvi fazer essa pequena apresentação aqui, mais como um tributo mesmo, para contar um pouquinho da história, para vocês entenderem a dor que a gente está passando, né? Nessa foto, vocês veem aqui embaixo a estrutura do centro de visitantes, então existe um museu e eles dizem na nota que vai haver uma tentativa de manter isso como um centro de divulgação de ciência, né? De ensino. Então, aqui vocês veem as Montanhas Lindas de Porto Rico. Esse observatório para Porto Rico é a mesma coisa que o Cristo Redentor para os cariocas, é a mesma coisa que a Torre Enfield para os parisienses, mesma coisa que a Estátua da Liberdade para os navoyorquinos. Então, é uma estrutura que é um ponto turístico também, é um motivo de orgulho para o povo de Porto Rico e está todo mundo devastado com a notícia de que realmente a gente vai acabar, isso acabou. Bom, então, o Observatório de Arecibo fica, então, nessa ilha de Porto Rico, que está ali no Caribe, né? Em 18 graus de latitude norte. Aqui são algumas imagens feitas pela Estação Espacial e por satélites, então, é uma estrutura que a gente consegue ver do espaço, literalmente. Esse é o logo recente, né? Que foi desenhado por um amigo meu, muito talentoso lá do Observatório, um logo simples, bonito, e que ficou marcado aí como o último logo, né? Do Observatório, que... Então, ele passou a ser controlado, então, esse dinheiro que vinha do NSF, né? Para o Observatório, passou a ser administrado por essas três instituições que estão listadas aí no logo, e elas seriam, então, agora, né? São as últimas instituições, né? Que passaram a controlar esse observatório. Esse observatório nasceu sob comando da Universidade de Cornell, né? E passou, ao longo da vida, por algumas poucas instituições de pesquisa e de ensino. E esse último convênio aí entre essas três entidades foi um convênio infeliz, né? Em vários aspectos, desde 2018. Então, eles assumiram o Observatório logo depois do Furacão Maria ter passado e devastado a ilha. O nosso observatório, durante o Furacão, ele resistiu bem, né? Mas ele caiu uma das antenas. Então, ele sofreu alguns danos que eles repararam. Eles receberam um dinheiro grande aí do NSF para fazer reparo. Embora eles tenham reparado algumas coisas, né? Por exemplo, eles repuseram alguns painéis do prato refletor que haviam voado e tal. Que tinham sido destruídos também quando quebrou essa antena que caiu, né? Que era o Line Feed. Mas eles nunca chegaram a realinhar o prato. Então, assim, observações em frequências mais altas, que a gente chegava lá até 10 GHz, né? Então, observava-se com esse telescópio entre 300 MHz até 10 GHz. E tinham nesse domo vários receptores, né? E que possibilitavam a observação de várias estruturas. Eu vou contar um pouco para vocês. E também tinha o transmissor, né? O transmissor que fazia emissão de radiação. Então, esse observatório, ele não apenas observava a radiação que vinha do céu, mas também emitia para fazer estudos de tipo radar e estudos de espalhamento incoerente na ionosfera, né? Na verdade, ele virou esse ícone popular, né? Porque ele acabou participando de alguns livros, né? Começou com essa história Contato, que foi um livro, uma história escrita por Carl Sagan e pela esposa dele, do Carl Sagan. E esse livro virou um filme, que é estrelado pela Judy Foster, né? E, então, Arecibo aparece nessa história de forma central. Depois, ele também foi parte do filme do James Bond, né? E ele foi o radiotelescópio que enviou a primeira mensagem na tentativa de falar um alô para os aliens, né? Que é essa figura que está aí no canto do slide. Que é a mensagem de Arecibo, né? Que foi desenhada por Frank Drake, por Carl Sagan, por um time de astrônomos do observatório na década de 70. E que foi, assim, icônico por essa questão da gente ativamente tentar se comunicar com uma possível civilização extraterrestre, né? Não, a gente nunca recebeu resposta. E, na verdade, essa mensagem nem chegou ainda onde ela deveria, porque está muito distante, né? O observatório, a mensagem de Arecibo, ela fez 45 anos agora. Então, ela está a 45 anos luz daqui. Isso tinha sido apontado para um cluster de estrelas bem distante. O observatório também aparece num documentário da National Geographic, que eu tenho esse sapinho aí, o Coqui, que é um sapo bem típico de Porto Rico. Ele canta assim, Coqui, Coqui. Então, lá no observatório, quando você faz trabalho noturno, você escuta o canto desse sapinho aí muito alto. E ele está nessa série One Strange Rock, que é narrada pelo Will Smith. É muito bonita, fala da questão da vida na Terra e tal. E da perspectiva dos astronautas, mas, enfim. É legal quem tem acesso a essa série para assistir. E Arecibo está lá. Tem alguns livros, alguns jogos, né? Várias coisas que mostram Arecibo. Até esse desenho aí do Doc se passa lá. Enfim, virou esse ícone mesmo popular. Todo mundo conhecia, porque não era de graça, né? Era um radiotelescópio monstruoso. 305 metros de diâmetro tem o prato refletor. E ele foi desenhado e idealizado por esse cara aí da foto, o Bill Gordon, né? Que é considerado o pai de Arecibo. E ele era um pesquisador, um engenheiro lá de Cornell. E na década ali de 50, estava tendo a Guerra Fria, né? Então, foi ali que, na verdade, começou a parte... A NASA nasceu nessa época. O nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais também, ali no finalzinho da década de 50, começo da 60. E não foi à toa, né? Porque a questão da exploração espacial e do entendimento do espaço era crucial ali naquele momento político do mundo, né? E Bill Gordon, ele vendeu, então, essa ideia, né? Para os militares. Então, Arecibo, ele foi financiado a construção com dinheiro militar. Porque ele provou ali por A mais B que a gente precisava de um refletor, né? Um telescópio muito gigantesco para que a gente conseguisse fazer um radar ionosférico ali. Para que a gente conseguisse estudar partes da ionosfera que uma ionossonda, por exemplo, uns instrumentos mais simples, não conseguem enxergar. Que seria acima do pico de ionização dessa ionosfera, que é essa camada da alta atmosfera da Terra. Então, para isso, a gente precisaria de um transmissor muito potente que foi criado e existe que é em 430 MHz, mas essa radiação ela ia conseguir passar pelo topo da ionosfera, que a gente chama pelo pico da ionosfera, que é a parte mais ionizada. Mas ele ia sofrer esse espalhamento incoerente e só uma parcela muito pequena ia voltar. Então, a gente precisaria de um trato coletor muito grande para conseguir detectar essa radiação que voltasse, para a gente conseguir entender essa parte da alta atmosfera, do topo da ionosfera, que é justamente, teria o interesse militar, porque qualquer míssel, qualquer coisa que seria um ataque, que viesse lá da parte da alta atmosfera, passaria por essa região e a gente conseguiria fazer uma proteção. Até hoje existem, ou até hoje existiam projetos em Arecibo, financiados pela Força Aérea, pelo Departamento de Defesa, para entender essas estruturas e o comportamento da ionosfera, justamente porque, para interceptar comunicações em rádio, para conseguir entender melhor como se comportam os satélites de baixa órbita e tal. Então, ele desenhou e ele vendeu essa ideia lá em 58 e eles encontraram, eles precisavam de uma região, então, para baratear o projeto, que já tivesse uma depressão natural ali nas montanhas, para que não tivesse muitas implosões, para criar esse buraco, então, no qual iria assentar essa estrutura do prato. E seria interessante ser na região equatorial, porque justamente você precisaria ter essa questão da defesa, né? Era uma visão mais militar mesmo. Então, eles encontraram nas montanhas de Porto Rico, essa montanha, esse vale ali, que era bastante ideal para a construção. A construção do observatório inteiro se deu em três anos apenas, o que é um recorde de velocidade. Vocês veem aí alguns momentos dessa construção, ali no comecinho da década de 60, né? Como que eles subiram essa plataforma triangular. Ali, como chamam, as pessoas que estavam ali construindo o observatório, muitos eram porto-riquenhos, a maioria, a grande maioria foram porto-riquenhos. A gente anda nas ruas, a gente fala que trabalha no observatório de Arecibo, sempre tem um que fala, meu avô participou da construção. Então, assim, todo mundo tem uma conexão muito emocional dentro da ilha. Enfim, vocês veem ali os trabalhadores colocando os cabos de aço que iriam sustentar os pratos do prato refletor, né? Os painéis do prato refletor. Desculpa, gente, hoje eu não estou bem. Então, enfim, eles construíram isso em três anos. Depois dessa primeira construção, teve uma grande modificação em 94, que foi para a subida do domo, esse gregório, né? Que a gente chama. Ele recebe, ali dentro você tem outros dois refletores para concentrar toda a radiação que numa... Porque o prato é esférico, então a radiação toda que chega, ela é coletada numa linha focal. Então, ali dentro do gregório tem uma estrutura para fazer com que essa linha focal concentre num ponto focal, onde eles colocaram diferentes detectores ali, né? Receptores de diferentes frequências. Então, Arecibo, ele foi, esse telescópio foi o maior do mundo por mais de 50 anos até os chineses construírem FAST, né? O FAST tem 500 metros de diâmetro, o Arecibo tem 305. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando as diferenças entre esses dois radiotelescópios, né? Explicando bem direitinho toda a geometria deles e tal. Mas não há comparação, porque além de ser passivo, né? Arecibo também era ativo. Então, tinham dois radares importantes. Um radar, um transmissor que era usado para estudos de aeronomia, né? Da alta atmosfera da Terra. E outro que era usado um radar planetário para fazer radar na Lua, em outros planetas, em asteroides que passassem perto da Terra. Então, na verdade, não tem muito como comparar Arecibo com nada. Era uma facility única no mundo, né? Essa é uma perda irreparável para vários projetos, né? Porque estudos de pulsares muito distantes, estudos de busca de sinais de ondas gravitacionais, tudo isso dependia desse observatório especificamente. E hoje todos esses projetos morrem, né? Além desse antenona, Arecibo também, ali dentro do terreno, tem outros pequenos e complementares instrumentos, né? Então, por exemplo, ali vocês veem esse laser aí. Isso é o LIDAR, né? É um laser usado também para estudar a alta atmosfera da Terra. E a única vantagem de ter um LIDAR ali é para que usassem associação com o radar ionosférico, o ISR, né? Que a gente chama, o radar incoerente. Não há nenhuma outra razão especial para manter um LIDAR ali, um LIDAR ali, se você não tem a antena, né? Então, essa nota que o NSF lançou hoje deixou a gente muito bravo, porque diz ali, ah, a gente vai tentar ainda manter esse LIDAR funcionando e também um observatório que tem lá em Culebra, que é numa ilhazinha ali de perto e que são dois projetos totalmente desnecessários, totalmente não especiais e que a gente sabe, quem estava lá dentro, que botaram esses projetos como prioridade por pura conveniência, por pura amizade ali das pessoas que estão relacionadas a esses projetos esses projetos realmente, assim, não tem nenhuma importância perto do observatório que a gente acabou de perder, perto do telescópio e isso enfurece a gente de ver que eles estão fazendo uma coisa bem guiada para que, de fato, o dinheiro seja aplicado para essas duas estruturas específicas. Então, isso é revoltante. Enfim, o observatório abriu as portas no dia 1º de novembro de 63, então ele acabou de fazer aniversário, né? E ele, então, tinha essas três principais áreas de pesquisa, né? O pessoal da astronomia, desculpa eu ter colocado em inglês, esses slides eu usava para fazer palestras para a comunidade ali dentro do observatório, né? E, então, eu mantive os slides, eu não tive tempo de mudar muita coisa em português. Mas, enfim, a gente tinha as áreas de astronomia, a área do planetário, né? Que era o pessoal do radar e o pessoal da aeronomia, que era a parte atmosférica. Além disso, essas eram as três áreas científicas, mas o observatório, ele servia a comunidade fora dos portões, né? Então, a gente tinha todo o pessoal de operações, o pessoal da eletrônica, os engenheiros, os técnicos, o pessoal da manutenção e o pessoal do nosso museuzinho lá que a gente tem, né? O pessoal do centro de visitantes. Então, ali, no total, eram 100 funcionários, mais ou menos, né? Receberi informação hoje de que esses funcionários vão continuar empregados, pelo menos por um ano, porque o dinheiro do NSF vai continuar pagando o salário deles. Mas a verdade é que o Arecibo, ele realmente, ele gerava empregos, né? Além de gerar sonhos e estimular os alunos da ilha, né? Então, os estudantes de engenharia das universidades ali, da Universidade de Porto Rico, era uma fonte de inspiração, realmente. Então, tudo isso hoje acaba também. Bom, falando um pouquinho só da radioastronomia, né? Que era feito ali, eram grupos, havia antes dessa gestão catastrófica, né? Grupos fortes ali, pesquisadores importantes na área de radioastronomia, estudando astronomia extra-galáctica, buscando sinais de vida inteligente através do Projeto 7, que todos nós conhecemos, estudando principalmente pulsares e pulsares bem rápidos, porque o Arecibo tinha também, inovou nessa questão da aquisição de dados, né? De forma digital e pelo fato da gente ter o radar, a gente precisa, precisava de um sistema de aquisição bem rápido. Então, os maiores, por exemplo, o segundo pulsar mais rápido, que era aquela estrela de nêutrons que gira e tem esses feixes de radiação, né? O segundo pulsar mais rápido do mundo foi descoberto em Arecibo. Estudando pulsares, descobriu-se exoplanetas, né? O primeiro planeta, na verdade, foi um sistema de planetas que foram descobertos fora do sistema solar, foram descobertos em Arecibo em 92, né? E em 93, teve o Russell e o Joe Taylor, eles ganharam o Nobel da Física, né? Com o trabalho em Arecibo, que eles detectaram o primeiro evidência de ondas gravitacionais, né? E o Joe Taylor tá arrasado hoje, já ligou pros nossos amigos lá de dentro do observatório. Tá todo mundo muito triste, né? Na área de exoplanetas, se vocês têm Twitter, eu recomendo que sigam o professor Abel Mendes, é um porto-riqueiro da Universidade de Porto Rico, amigo meu também, e que ele usou Arecibo por muitos anos, estudando as estrelas, estrelas próximas, né? E que tenham sistemas de exoplanetas pra estudo de habitabilidade. Então, assim, eram várias pesquisas sendo feitas ali de forma fundamental, principalmente, por exemplo, o projeto Nanograd, que era um projeto também de ondas gravitacionais, ele tinha como principal instrumento Arecibo, porque pra conseguir fazer essas detecções dessas variações aí em pulsares também, quasares, né? Vocês sabem, eu fiz também um vídeo aqui observando quasares. O meu objetivo em observar quasares não era a física dos quasares, nada, mas era estudar a cintilação do sinal quando esses quasares estavam próximos ali em ângulo do sol. Então, eu tava tentando estudar vento solar, né? Meu projeto também morreu assim que, em agosto, né? Quando rompeu o primeiro cabo, pararam as operações, meu projeto acabou ali. E eu tava estudando, então, flutuações no vento solar através da cintilação do sinal de quasar recebido em Arecibo. Eu tava fazendo isso desde 2018, que foi quando eu entrei lá. Bom, enfim, o grupo de radar planetário, eles, assim, não tem outro lugar no mundo pra se fazer isso. Esse grupo, ele era todo financiado pela NASA, né? Então, o NSF, ele fazia toda a parte de financiamento da operação, mas esse grupo específico de pesquisa, ele tinha todo o financiamento da NASA. E a NASA também liberou uma nota hoje, né? Falando que esse projeto, ele vai ter que usar outros observatórios, né? Que tem algumas limitações, mas que o projeto não para. Mas a verdade é que nenhum outro lugar no mundo consegue fazer com a precisão e com a distância, né? E a potência do observatório de Arecibo. Esse radar, ele operava em 2 GHz, mais ou menos. E, através da utilização desse radar, foi descoberto o verdadeiro período de rotação de Mercúrio, por exemplo. Foram feitas mapas ali de áreas de Mercúrio, de Vênus, da Lua, chegava até Saturno e foi detectado o primeiro eco de um cometa, né? Através dessa tecnologia de radar. Isso foi feito em Arecibo pela sua grande potência e grande área de coleta. Então, não tem nenhum outro lugar no mundo que tenha a mesma capacidade de determinar a composição desses asteroides, por exemplo, né? O tamanho, o formato, velocidade e rotação. Nada disso pode ser determinado com muita precisão e de forma tão rápida quanto o Arecibo. O último grupo, então, de pesquisa era o grupo de alta atmosfera, né? Então, como eu disse, eles estudavam através dessas outras antenas que modificavam artificialmente a ionosfera. utilizava-se esse ISR, né? Esse radar aí de espalhamento incoerente para estudar essas flutuações de forma bastante precisa e também possibilitando o estudo disso acima do pico de ionização da região F e da ionosfera, né? Então, tem vários highlights que eu posso fazer nessa área, né? Na verdade, o Observatório de Arecibo foi criado justamente para fazer esse tipo de estudo, né? E ali foram determinadas estruturas bastante específicas e comportamentos específicos de anomalias, de ionização e etc. Eu estava, quando eu trabalhei em Arecibo, eu trabalhei dentro desse grupo, mas o meu interesse inicial, quando eu fui para lá, era para fazer trabalhos na área de clima espacial, então, estudando essa alta parte da ionosfera, porque ela é mais sensível às interações do vento solar, e foi por isso que eu fui lá, né? Para rodar experimentos de, a gente chama de topside da ionosfera, mas, estando lá, eu tenho esse pé na radioastronomia, né? Porque eu vim de um grupo de radioastronomia do Mackenzie, então, eu comecei a perguntar e estudar por que que não era usado para estudo do Sol. Então, assim, fiz toda uma avaliação, conversei com a comunidade, né? Teve um trabalho grande aí em 2017-18 para avaliar o potencial uso de Arecibo para a área solar, e a gente viu que, realmente, não teria muita vantagem em utilizar Arecibo para observar direto o Sol, tipo, para apontar para o Sol e coletar a radiação em rádio por conta do intervalo de frequências que a gente trabalha lá, mas que, para estudar vento solar, seria uma... um observatório único, né? Que esteja aqui no solo. Então, foi isso que eu comecei a fazer, isso que se chama... Cintilação Interplanetária, e eu comecei a fazer lá, eu recomecei, tinham feito... As pessoas tinham feito alguns experimentos desse na década de 80, 90, mas eram coisas esporádicas, e eu implementei com a ajuda de uma colega lá de dentro que trabalhava com o Laida, na verdade, mas ela gostou da ideia, me ajudou, então a gente começou uma outra menina astrônoma que trabalhava com pulsares, a gente fez os primeiros experimentos, né? E depois disso, no meio do ano passado, eles terminaram o meu contrato, que, na verdade, tinha validade de um ano, mas eles iriam renovar, mas eles terminaram dizendo que não tinham interesse em financiar estudos de heliosfera, né? Estudos heliofísicos. Mas a verdade é que depois eles contrataram um senhor, e eu já contei essa história aqui também no canal pra vocês, pra fazer e continuar os experimentos que a gente tinha começado. Então, assim, essa gestão, ela é toda muito shady, muito estranha, muito imoral. Essa é a verdade. Então, assim, perguntaram muito a questão de se eles estavam fazendo a manutenção, e eu não posso dar opinião nesse aspecto, porque eu não tenho acesso a relatórios de manutenção do observatório e nada disso. O que eu tenho é a experiência de ter trabalhado pra eles, né, por dois anos aí, por um ano e meio, pra essa gestão específica, e o que eu posso dizer é que as prioridades não eram as prioridades do observatório, né? Então, ou contrataram nesse meio tempo milhares de chefes pra departamentos que nem tinham uma, duas pessoas e que trabalham há 50 anos, né? Trabalham lá há 30, 40 anos, contrataram gente aleatória pra ser chefe. Então, assim, eram coisas de organização e de administração ali muito, muito esquisita. A comunidade estava muito preocupada há muito tempo, né? Estavam tendo... Eles têm um comitê de usuários que estavam recebendo reclamações sem parar desde que eles tomaram conta, né? No momento que eles assumiram, na verdade, a maneira como eles fizeram esse projeto pra assumir essa gestão já foi totalmente obscura, né? Sem ter a transparência que um cientista e na ciência a gente demanda. E muita gente se demitiu. Eu ouvi dentro da minha sala nesse momento de transição um dos astrônomos que estava lá já há 20 anos ele gritou vocês estão destruindo, vocês vão destruir esse observatório. E essa frase desse cientista fica ecoando na minha cabeça. Assim, todos nós saímos de lá e tentamos alertar o NSF, né? E a comunidade. Mas a verdade é que todo mundo ficou tentando assumir que eles tinham uma boa intenção, né? E agora o resultado está aí irreversível, né? Então, estamos também além de tristes, frustrados, né? Por não termos conseguido ajudar a salvar o observatório de Arecibo. Bom, eu fiz aqui esse videozinho, né? no meu Instagram pra falar porque eles estão lançando essa hashtag, né? O que Arecibo significa pra você. E Arecibo significou pra mim, assim, na verdade, o que me inspirou a ser uma física hoje, né? Eu já contei também pra vocês aqui sobre o impacto do filme Contato na minha vida, né? No fato de ter visto a Júri Foster ali como uma cientista trabalhando nesse específico observatório. E pra gente é uma sensação de funeral mesmo hoje, sabe? A gente encerra esse ciclo, vê o observatório de sua vida encerrada hoje, com ele muitos sonhos, né? Muitas oportunidades de inspiração da nova geração. Muitos estudantes que encerram seus projetos hoje. Então, eu faço aqui, deixo aqui a minha homenagem a esse observatório que a gente espera que a gente continue trabalhando nos dados que a gente consiga coletar, né? E pra honrar o legado desse observatório que teve como diretores pessoas como Frank Drake, Hal Craft, né? E que acabou submetida a uma diretoria incompetente e infeliz, né? Então, hoje é um dia muito triste pra ciência e muito triste pra todos nós que participamos da vida desse observatório de Arecibo. Então, é isso. Tchau. Tchau.